Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar Braba o deles tendo aqui na favela Santa Lúcia nunca perdeu a guerra É muita bala nesses alemã A noite caiu E pra torçar os moleque guerreiro Pra defender o comando vermelho Aqui só tem que criar disposição Ei Santa Lúcia, ei trampa do beira-mar Alô DJ D Braba Braba o deles tendo aqui na favela Santa Lúcia nunca perdeu a guerra É muita bala nesses alemã A noite caiu E pra torçar os moleque guerreiro Pra defender o comando vermelho Aqui só tem que criar disposição Para do Iça da Lúcia é barba Passou da barrigada em fogo Essa é a tropa do beira-mar Na troca pode dar um bagulho doido Beira-mar, tropa do beira-mar Beira-mar, tropa do beira-mar Em Santa Lúcia Em Santa Lúcia Tudo cegada Tudo cegado no vermelho Tudo cegado no vermelho E se dentro a turma vai se complicar É o monte dos guerrilheiros Ódio Com o T.D. Zubera-mata É muita bala nesses alemã Um recadinho pra quem quer pular Quer ser as gandu no meota Os alemão saiu correndo Quando ouviu a ponta trinta Trinta, 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 trinta Pra bom Pra bom deles tendo aqui na favela Santa Lúcia, a Luca perdeu a guerra É muita bala nesses alemã A noite caiu E pra torçar os moleque guerrilheiros Pra defender o comando vermelho Aqui só tem que criar disposição Mara do em Santa Lúcia Pra Valladol Pra Barão Pra bom deles tendo aqui na favela Santa Lúcia, a Luca perdeu a guerra É muita bala nesses alemã A noite caiu E pra torçar os moleque guerrilheiros Pra defender o comando vermelho Aqui só tem que criar disposição Morado em Santa Lúcia é barba, passou da barrigada em fogo Pois é a tropa do Beramar, na droga bota o bagulho doido Iramá, tropa do Beramar, Iramá, tropa do Beramar Em Santa Lúcia, nós talvez a do orde do Beramar é pra nós voltar pro barro Em Santa Lúcia, nós mora na Baputê, o orde do Beramar é tomar a Avenida B Em Santa Lúcia, nós tá pesado, o orde do Beramar é pra nós voltar pro barro Em Santa Lúcia, nós mora na Baputê, o orde do Beramar é tomar a Avenida B Tá avisado aqui em Santa Lúcia tá, tudo cercado no vermelho E se detra, tu vai se complicar, é o bonde dos guerrilheiros Ódio, com o CD super a mata, é muita bala nesses aliás Um recadinho pra quem quer pular, 10 reais que é tudo no verota Os alemão saiu correndo, quando viu a ponto trinta, haha Grita, 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 grita Hoje já chegou em Santa Lúcia a famosa ponto trinta Vou lá tomar o barro, com a culpa, com a culpa, com a culpa, com a culpa A culpa toma a Avenida, com a culpa, com a culpa, com a culpa, grita, 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 grita Transcrição e Legendas por Quintena Coelho